Seja bem-vindo a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos fazer a análise dos resultados da matriz de confusão dos algoritmos de redes neurais, utilizando tanto o backpropagation, o rprop, como algoritmos de treinamento. Eu já estou aqui com o software aberto, já com os resultados, entendendo que nesse mesmo é o resultado do backpropagation, mas aqui embaixo é o resultado do rprop. Então nós tivemos 55% de acerto com o backpropagation e 42,5% com o rprop. Então agora a ideia é nós fazer aquelas três análises para efetivamente avaliar aqui se ele está tendo um bom ou não desempenho. Então só recapitulando, a primeira forma de análise é você trabalhar com o cenário, e você ver o contexto que está o teu sistema. Aquilo que nós já falamos lá, que se você tem um sistema médico, você precisa ter altas taxas para você não recomendar ou prever um medicamento errado que pode atrapalhar a saúde do paciente. Então isso aqui é uma análise mais abstrata. O segundo, a segunda forma de análise, seria aquela ideia de você fazer lá uma estatística básica com relação ao número de classes. Então se eu tenho três classes nesse caso, eu tenho o bom, o médio, o ruim, então a probabilidade de eu pegar algum desses valores aleatoriamente é 33%. Então quer dizer que os algoritmos têm que ser melhores do que 33% para você não utilizar um random. Então se ele for pior do que isso, é mais fácil você utilizar um random e não precisa fazer toda essa questão que nós estamos trabalhando aqui. Então nesse caso nós tivemos lá com o backpropagation, 55 e 42. Então ambos os algoritmos passam dessa faixa. A terceira maneira para você avaliar o terceiro teste é utilizar aquele classificador lá que é o 00R. O que ele faz? Ele sempre classifica todos os registros de acordo com a maior classe. Então só para recapitular isso, eu estou trabalhando com os 200 registros, que é o 20%, então a maior classe é o médio, que são 110 registros. Então para ter o valor, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o 110, que é a classe que mais aparece, e dividir pela quantidade total, que é 200, isso aqui me dá 55%. Então quer dizer que se os teus acertos forem menores do que 55%, você pode simplesmente pegar a maior classe, aqueles registros que mais aparecem, nesse caso o médio, e quando chega um novo cliente, você classifica todos eles de acordo com essa classe. Então daí é talvez o algoritmo mais simples que existe aqui, não sei se dá para chamar aqui de aprendizagem, na verdade, mas seria a maneira mais simples de você fazer uma classificação. Então nesse caso, nós tivemos aqui o backpropagation, então de todos os algoritmos ele teve as melhores taxas, então ele chegou nesse 55%. Então se eu conseguir melhorar um pouquinho mais esse algoritmo, então quer dizer que ele já vai ser mais eficiente do que você classificar todos pela maioria. Já o rprop, ele deu 42,5%, ele já não conseguiu passar desse algoritmo 0r. Então nesse caso, com uma conclusão, nós teríamos que não valeria a pena usar esses algoritmos, nenhum, nenhum desses dois, porque seria mais fácil você pegar a classe que mais aparece. Lembrando que esses resultados, eles se devem muito àquilo que eu já falei várias vezes aí durante o curso, essa base de dados, ela foi gerada de maneira totalmente aleatória, e ela não reflete os dados reais de uma pessoa, então ele não vai ter muitos padrões para encontrar, pelo fato de eles estarem aleatórios. Então se você tiver uma base de dados real, com certeza você vai conseguir resultados melhores. E com isso fechamos essa videoaula, em que nós fizemos uma breve análise dos resultados dos algoritmos com redes neurais. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.